E se eu te disser que você pode aprender a estudar pra concurso público em apenas um dia, concurso público é pra você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição. Alguém que fala assim, ah, meu esposo engordou e eu não sinto mais tesão. Minha esposa engordou, parei de ter tesão nela, alguma coisa assim. Eu imagino que isso deva acontecer, pelo menos com seus alunos. Demais. E deve ter relato, deve ter coisa que chega. Cara, como é que é isso? Como é que lida com isso? A pessoa tenta convencer o parceiro, tenta emagrecer. O que você pensa sobre isso, cara? Como que você vai colocar na cabeça do parceiro a atração? A atração é única, a atração vem de cada um. Não tem como. Agora, não existe nada mais atrativo que a pessoa que se cuida. É, cara. E se cuida. Acho que o nome é esse. É. Porque não tô falando sobre obesidade, não tô falando sobre gordura, não tô falando sobre corpo. Mas quando a pessoa se cuida, a pessoa, ela tá, é... O cuidador, né? Gente, a minha esposa é maravilhosa, ela cuida dela, cuida do meu filho. Como que eu não vou ter tesão numa mulher dessa? Não, e a questão da autoestima também. Você tem uma autoestima, você se cuida também, você, cara, você cuida da sua cabeça, você procura ser autêntico, expor as suas verdades, aquilo que você acredita que é verdade. Tudo isso também mexe com o subconsciente. Nem tudo é só visual, né? Mexe. Então, assim, eu sempre dou os nossos exemplos pros nossos alunos, porque é isso que eles precisam. É entender que o autocuidado não tem nada, nada mais atrativo que o autocuidado. Sabe, quando você se cuida, quando você tá realmente com compromisso com você, com respeito com você, é extremamente atrativo. É tão interessante isso, que a gente percebe, você quer ver uma coisa? Vamos falar, então, sobre a pessoa gordinha. Você já viu que tem pessoas gordinhas, que elas têm um sexapil, que você fala, gente, o que é isso? É verdade, cara. O que é isso? Tem gordinhos que estão aí, que namoram, que gato namora atrás do outro. Como assim, né? A pessoa fica olhando. Porque eu acho que realmente é questão da autoestima. E aí eu digo mais pra você, eu passei pro emagrecimento rápido. Você emagreceu em um ano, eu emagreci em seis meses. Tudo. E nesses seis meses eu fiquei mais magro do que eu tô hoje. Quase dez quilos mais magro. Então, de repente, porque pra mim de seis meses é de repente, de repente eu estava com um novo RG. Uma nova pessoa. Então eu vivi muito isso. E eu fiquei, como eu te falei, aquela transformação. Eu fiquei tipo uns dois anos com a autoestima meio zoada, sendo que não tinha mais motivo pra aquilo, né? Pelo menos motivo que eu tinha implantado em mim. Pelo menos aparente. Aparente, motivo aparente. Mas aí, depois que eu comecei a entender que eu era uma pessoa mais capaz e tudo mais. Por exemplo, eu tinha, na fase que eu estava gordinho, eu tinha muito receio de aproximar. Então, eu tava no evento social, tá? Os vinte e poucos anos. Pô, eu não vou puxar assunto porque a pessoa vai olhar pra mim e falar, caramba, você é um gordo, você é daqui. Eu já imaginava isso. Então, eu perdi oportunidades. Sendo que, muitas vezes depois, eu adquiri, uma vez que eu fui perdendo, dessensibilizando essa vergonha, uma autoestima, uma confiança tão grande, que eu tenho certeza absoluta que em muitos momentos, mesmo gordinho, eu poderia ter tido outra postura e poderia ter tido uma vida diferente, mais namoradas, que quer que seja. Tá entendendo? Então, tipo assim... Demais. Às vezes, eu sei que realmente o seu físico atual pode ser... O seu físico atual pode ser algo que realmente possa estar impactando as suas atitudes, a forma como você leva a vida. Mas eu acho que é essencial você entender a importância de que você precisa cuidar de você, ir na psicóloga e tudo, e começar, inclusive, se... Como é que é que o pessoal que o Nascente Taleb fala? Botar sua pele em risco, que ele fala do... A lógica do cisne negro e o outro que é arriscando a própria pele. Tem alguns livros assim. O que eu quero dizer pra você, assim, vou passar a bola. Mesmo que você não esteja no seu peso ideal hoje, falando aqui pra você, é importante que você tente se dessensibilizar e entender que você tem sim que exercer sua autoestima. Então, se você tem vontade de falar, fale. Se você quer levantar e cruzar a sala pra buscar uma coisa, faça isso. Entre na piscina, se exponha, tá? Ah, vão rir de você. Cara, infelizmente vão. Vão rir de pessoas gordas e de pessoas magras. As pessoas riem de pessoas. Agora, você tem que ter essa sua autoconfiança de começar a buscar o teu lugar na Terra, né? Yuri, você acabou de dar um spoiler do meu novo produto. Ah, bom momento pra falar sobre isso. Inclusive, assim, eu tô elaborando. Isso vai ser lançado daqui a um tempo ainda. Mas é autoestima pra gordo. Caraca, é isso, velho. Porque, cara, é isso. Eu não tô falando assim, cara, você vai emagrecer. Uma coisa eu te falo. Quando a gente mudar algumas coisas aí na programação mental da pessoa, ela vai querer emagrecer. Certo? Concordo. Agora, é o que você falou. Pula na piscina, se joga. Sabe? Não deixa de viver. A vida é única. Esse momento agora que a gente tá vivendo aqui é único. Depois, tem outros momentos da nossa vida. Então, assim, agora, tantas coisas que eu deixei de viver. Não só de piscina, ir num clube, numa praia. Gente que recusa. Cara, eu conheço. Desculpa te interromper. Gente que já recusou viagem pra praia com a galera. Todo mundo foi. Porque a pessoa tá acima do peso e não queria ir. Eu? Eu fazia isso? Então, assim, se a pessoa tá deixando de viver por causa da gordura... Põe, pera um pouquinho. Vamos analisar isso bem. Ah, mas eu decidi que eu quero ter o corpo gordo. Cara, você tem direito. Que massa. Mas não é por isso que você vai deixar de viver. Então, você vai na praia sim. Você vai na piscina sim. E você vai conviver com esse corpo. E tá tudo ok. Isso é extremamente importante. Porque a obesidade, ela tira a pessoa de realmente aproveitar a vida. Então, não apenas a obesidade é um caminho pra morte, mas ela tira a pessoa as oportunidades de aproveitar a vida. Cara, é isso. Não apenas a obesidade, ela acelera você a caminho da morte. Nós estamos falando um fato. Sim. Mas ela faz com que a pessoa, mesmo viva, comece a parar de viver. Sim. Então, assim, a pessoa tá virando um zumbi porque ela tá gorda. Porque ela tá sobrevivendo só nos momentos automáticos. E, assim, Yuri, você falou que tá estudando sobre ações, né? Sim. Eu tô estudando também até com o investidor Sardinha. Ah, ele é famoso no YouTube. É, eu conheci ele, assim, desde... Antes dele ser... Antes dele ser a Sardinha. Antes dele ser a Sardinha. Gente boa de massa. Abraço aí pro Raul Senna. ここ rafol ama. E aí Tchau. Tchau. E aí